Não se conhecem as causas da doença, que afeta duas vezes mais as mulheres do que os homens entre 50 e 70 anos, mas pode manifestar-se em ambos os sexos e em qualquer idade. A forma juvenil tem início antes dos 16 anos, assumete número menor de articulações e provoca menos alterações no exame de sangue. Não tenha medo, artrite reumatoide não é doença contagiosa nem hereditária. Lembre que a artrite reumatoide sem tratamento pode ter como consequência a total incapacidade de movimentar-se. Não se automedique nem atribua ao envelhecimento sinais que possam ser indicativos da artrite reumatoide. Procure assistência médica. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.